Pessoal, Serraleria Lamber INC, como eu faço para conseguir materiais aqui? Você montou sua marcenaria, quer construir casas e não tem material para isso. Então aqui, como é que você faz? Você clica aqui em cima, tem ali, diz a sua capacidade em cima e embaixo diz os itens que precisa para a fase. A madeira está ok, tem 80 por 80, tem 8 caixas de prego de 30 que precisa, 8 de tinta de 20 que precisa. Como é que você faz para conseguir esse material? Vou fechar aqui, aqui na sua tela inicial você encontra os pedidos, os pedidos vão chegando aqui de madeira para você vender. E uns oferece pagamento, se você vir nessa setinha de baixo aqui, trocar o comprador, às vezes aparece trocar madeira por material. Aqui tem, trocar 13 troncos por 4 latas de tinta. Você clica em aceitar, ele vai carregar lá os caibros e você vai ter ali as suas latas de tinta, assim que carregar os caibros você coleta, pessoal. Certo? Então é somente isso. Abraços, até mais! Abraços, até mais! Abraços, até mais! Abraços, até mais!